Música Oi, bom dia, meu nome é Janete, eu sou enfermeira Eu estava na depressão profunda, aí eu encontrei o Marcos, um profissional muito bom E eu estava bem lá embaixo mesmo, eu liguei para ele chorando Eu estava completamente atrapalhada com a depressão, já fazia uns dias que eu estava ruim Aí eu vim, ele de pronto me atendeu, eu vim e na primeira sessão já me senti livre, leve, me senti bem Foi muito bom a sessão, gostei muito E eu sou evangélica, as pessoas levantam muita barreira a respeito de religião Essas coisas não tem nada a ver com religião, é profissionalismo mesmo É técnica, é uma coisa, um dom que ele tem de fazer isso, de ajudar E você realmente melhora, pode ter certeza Eu graças a Deus estava sentindo tristeza, me sentindo super mal Passou, não sinto mais isso Já estou muito legal, muito bem mesmo Então eu acho que vale a pena Qualquer vim que vê e tiver qualquer problema, venha que ele resolve Ele é bom mesmo Obrigado Janete De nada Complementando o meu depoimento Eu tenho dor crônica, que eu sofri um acidente de trabalho em 2008 Sofri, fiz oito cirurgias E tomo alguns medicamentos e sinto muita dor Mas, agora com esse tratamento que eu fiz, tudo Um frio, passando um frio forte aqui Eu não precisei tomar medicamento pra dor Tá ficando controlada, tá ficando super bem Eu tenho um aparelho que é pra ajudar É tipo um marca passo, um neuroestimulador Pra dar choque no braço Porque o nervo do braço foi 90% comprometido Então, eu fiquei bastante Com esses dois dedinhos muito, muito Tipo assim, anestesiado E ele dói muito Eu passei bem esses dias de frio Eu achei que a terapia me ajudou 100% nesse ponto também De dor Eu não precisar ficar tomando medicamento direto Pra dor que são tudo morfina Medicamento muito forte Ataco o estômago Eu fico ruim E eu tô muito feliz por não precisar tomar esses medicamentos E é justamente pelo tratamento E pra ver São quatro sessões Às vezes a pessoa pensa Nossa, mas é muito pouco Não vai dar Mas dá sim Na primeira sessão você já sente a diferença Na segunda você já fica muito bem E as outras duas Cabe de complementar Você fica melhor ainda Então, pode fazer tranquilo Sem medo Sem barreiras Vem Faça A primeira Aí você vai ver como que é Pra tirar dúvidas Se você tem dúvida É muito profissionalismo É uma pessoa que Ó Um serbo privilegiado por Deus A gente tem essas pessoas Então a gente tem que ir atrás Não é só ficar lá sentado Esperando que Deus resolva todos os problemas da gente Ele deu pessoas Pra ajudar a gente São essas pessoas Entre essas pessoas Esse Marcos É uma própria Uma delas Então Vale a pena Pessoal Pense bem Não fique sofrendo não Tá bom? Ok, Janete Muito obrigado E eu que agradeço Pela confiança A dor então Que você tinha No pescoço É No braço direito Ombro Braço direito Braço direito ou esquerdo? Braço direito Ao direito Melhorou muito E até aquela Nefralgia do trigêmico Eu sentia muita dor também Deu uma aliviada Eu ainda tomo os medicamentos Mas não são todos aqueles medicamentos Fortão Que eu tava tomando Não, não precisa Ok, obrigado De nada Foi um prazer Olha pra onde, doutor? Olha aqui Pode Pode falar Já tá filmando Bom dia Meu nome é Fernando Sou formado em psicologia Tomei outros rumos na vida Hoje trabalho com tatuagem E body piercing E houve uma mudança E houve uma mudança na minha vida Precisei morar no Chile Com a minha esposa E percebi que algumas coisas Não estavam bem Quando eu encontrei o doutor Marcos O que acontece é o seguinte Depois desse trabalho com ele Eu percebi Deus nos fez originalmente Para sermos felizes Porém os dogmas da sociedade Da família Da escola Dos pais Enfim Dessa cultura que a gente vive Impregna na gente a ideia Que a gente não pode ser feliz E não é fácil Desvestir esses dogmas E adotar essa felicidade natural Que Deus propôs pra gente E a gente precisa de uma ajuda pra isso Doutor Marcos tem um dom De nos ajudar A tirar essa vestimenta toda E nos reintegrarmos Novamente com essa ideia De que Deus nos fez Originalmente para sermos felizes Uma semana de tratamento intensivo Volto pro Chile hoje Com outra cabeça Com outra coisa Não é mágica Não é nada disso É simplesmente Uma compreensão mais profunda Do que Deus tem pra gente Nessa vida E certas pessoas têm esse dom E o doutor Marcos é uma dessas pessoas Que tem esse dom E que me ajudou a desvestir Queimar essas ideias velhas E abrir um livro novo Muito bonito Diga-se de passagem Com uma capa colorida E poder reescrever minha vida Doutor Marcos Muito obrigado Eu que agradeço Fernando Muito obrigado E fala Você tomava remédios Doutor Marcos E me sentindo muito Muito, mas muito, 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 muito bem Muito bem Com a sua esposa Você se sente mais carinhoso Mais afetivo Pode falar isso? Posso, claro Em virtude dessa confusão mental Que eu estava passando Eu me afastei muito dela Ela cuidou muito de mim E agora que eu não tenho Nenhuma couraça Me impedindo de ser feliz Porque essa crença Que a gente não pode ser feliz É uma crença idiota A gente é uma fagulha de Deus E Deus é felicidade Amor e compaixão Então a gente tem que ser Felicidade, amor e compaixão Saio daqui Regressando para o Chile Cheio de amor para dar Para minha esposa Cheio de companheirismo Para dar para minha esposa Cheio de cuidado Para ter com ela Como ela esteve comigo Muito obrigado Obrigado ao Senhor Bom retorno E tudo de bom Para nós todos Que Deus nos abençoe